A primeira vez que eu fui numa aceleradora no Vale do Silício e vi os casos das startups que tinham sido vendidas ou recebido aportes, em valuations mais altos lá, tinha 5 ou 6 lá em cima, acima de 1 bilhão. E entre essas e alguma coisa acima de 25 milhões de dólares, tinha ali pelo menos umas 150. E olha lá, continuando aqui a nossa trilha das startups de sucesso. E hoje eu vou conversar com o Rodrigo de Campos Vieira. A gente vai falar sobre os aportes financeiros nas startups. E aí, Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, e aí? Obrigado. Primeiro, te agradecer por você ter aceitado vir aqui bater esse papo e me ajudar a levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha o canal. Obrigado, viu? Não, é um prazer. A gente gosta muito de empreendedorismo, de empreendedor, de quem decide se virar e tudo para criar alguma coisa legal. Então, o que a gente puder fazer para contribuir, para ajudar e disseminar conhecimento nisso, a gente está sempre à disposição. Muito bom. Agora, é o seguinte, acho que a busca das startups, ou a maioria, principalmente pelos aportes financeiros, investidores, e tem muita gente aí que pensa e quer se tornar unicórnio. Eu acho que é o que o pessoal quer e almeja muito. Ah, quem sabe esse ano eu não me torne a próxima unicórnio e tudo mais. Como é que funciona esse sistema de investimento de aportes financeiros nas startups? O pessoal que está começando, não entende ainda muito bem o segmento, o mercado, explica um pouquinho para a gente. Vou te explicar. Vou só começar falando um pouquinho a respeito dos unicórnios, já que você levantou essa bola aí. A gente sempre ouve falar de unicórnios, startups com valuation acima de um bilhão, os cases de sucesso, né? Que são os que saem na mídia, né? Que saem na mídia. Na primeira vez que eu fui numa aceleradora no Vale do Silício e vi os casos das startups que tinham sido vendidas ou recebido aportes, em valuations mais altos lá, tinha cinco ou seis lá em cima, acima de um bilhão. E entre essas e alguma coisa acima de 25 milhões de dólares, tinha ali pelo menos umas 150. Num mercado maduro feito é lá. Então, ter um unicórnio, excelente, maravilhoso, tudo bem. Mas conseguir um exit acima de 25 milhões de dólares, para mim estava bom, entendeu? Também. Então, assim, não é tão difícil ter sucesso. Assim, a gente vê os unicórnios, mas deixa de olhar para diversos casos de sucesso. Então, assim, se a gente tivesse a oportunidade de ver isso, a gente se sentia mais estimulado para empreender. Ou seja, tem mais oportunidade no mercado que às vezes a gente não olha porque não está em evidência, né? Não precisa ser um unicórnio para falar que teve sucesso. Legal. Entendeu? Então, assim, é impressionante. Muita gente... E o que a gente trabalha no dia a dia, é que a gente vê muita gente ganhando uma boa grana. Empreendendo, inovando, né? Empreendendo casos que ninguém fica sabendo. Pessoas que desistiram de uma carreira corporativa, que decidiram se virar por uma série de motivos e conseguem muitos bons resultados. Tem muito caso acontecendo. Rodrigo, agora é o seguinte. Você estava comentando que, por exemplo, a pessoa vai lá e vai montar um negócio, vai montar uma startup. E às vezes no começo, quando ela está participando dessas rodadas de investidores, às vezes ela não tem muito conhecimento. E tudo bem você não ter o conhecimento, né? Eu acho que você tem que correr atrás, aprender, se informar. Só que nesse correr atrás, se informar, às vezes você vai apanhando, vai tomando na cabeça e fala, Ih, caramba, né? Acho que não devia ter feito aqui, isso aqui e assim por diante. E uma das coisas que você comentou é que às vezes você tem que tomar cuidado, se às vezes você tem muito investidor, de com cada investidor você ter uma negociação diferente, que isso vai te dar um trabalho administrativo muito grande. Onde eu quero chegar aqui é o seguinte. Gente, você é advogado, eu não comentei aqui com o pessoal, mas você é advogado da empresa FC2M Law, que é justamente especializada nessa parte de investimentos, aportes para as empresas e tudo mais. A importância que é para uma startup ter uma assessoria nesse sentido, justamente para você não ter esse tipo de dor de cabeça igual você comentou, né? É super importante. Inclusive existem estudos que associam startups que engajaram advogados em fases iniciais com um desenvolvimento melhor para conseguir captar recursos na sua jornada, né? Agora tem que ter flexibilidade do lado dos escritórios de advocacia também. Porque não adianta você querer cobrar o valor da sua hora padrão, não adianta cobrar só por hora, você tem que também saber correr o risco de acreditar naquele projeto, de acreditar naqueles fundadores, de assessorá-los naquele determinado momento, contando que aquilo vai crescer e aí criando um relacionamento de forma que se construa uma confiança e esse cara, na medida que for crescendo, vai contando com você para operações mais complexas onde você tem a oportunidade de... Então você tem que ter flexibilidade, então você tem que ser um escritório que tenha menos custo fixo, você tem que acessar mais o trabalho remoto, não precisa ter sala de reunião em Faria Lima, não precisa nada disso. Você tem que eventualmente ter as pessoas que têm esse tipo de conhecimento e flexibilidade, mas é muito importante para as startups. Sabe por quê? Porque elas vão concorrer com outras startups por dinheiro dos investidores. E se você tem projetos em uma determinada área que são parecidos, ambos estão indo relativamente bem em termos de clientes, de receitas, a tecnologia dos dois é legal. E um fundo tem que escolher um daqueles dois projetos para investir. E um tem menos risco porque societariamente foi bem feito, porque os contratos com prestadores de serviços foram bem feitos, porque os direitos autorais sobre o software, a propriedade intelectual, foi feita a marca, foi registrada, porque se você, por exemplo, trabalha numa área regulada, você está fazendo de acordo com a regulamentação, como é serviço financeiro, então isso faz diferença lá na frente. Legal. Rodrigo, é o seguinte, o Brasil é o país com o maior número de processos jurídicos no mundo. E grande parte deles poderia ser evitada realizando um acordo entre as partes. Um processo para uma startup ou para um pequeno empreendedor pode desestruturar ou desestabilizar toda a sua estratégia, o seu modo de trabalho, porque afeta tudo. De repente, do nada, vem um processo. Como é que você minimiza as chances de um pequeno empreendedor ou de uma startup ficar recebendo processo, principalmente logo no começo? Porque eu acho que, claro, a gente está no jogo ali e pode ter de receber um processo a qualquer momento, né? Mas como é que a gente pode minimizar os riscos disso? É fazendo os acordos devidamente ali bem acordados? Acordos acordados? É, bem negociados. Bem negociados? Eu prefiro chegar, tomar as precauções para que você não tenha muitos processos. Entendeu? Então vamos falar de uma startup. Você tem um aspecto societário, quem são os sócios que estão participando, quem vai participar do negócio. Então suponha que a gente esteja aqui conversando e a gente tem uma ideia a respeito de um negócio e a gente fala, então vamos, vamos fazer, eu faço isso, você participa e faz aquilo, fulana participa e faz essa outra parte e eu tive a ideia e vou estar engajado 12 horas por dia, 5 dias por semana, então eu quero 40%, você está bom, eu também quero, eu quero 30%. Vamos colocar isso num papelzinho, combinando que aquele dia a gente se reuniu, teve um memorando de entendimento, que a gente vai trabalhar nessa ideia, que o Rodrigo vai fazer isso, que o Fernando vai fazer aquilo, que o fulano vai fazer aquilo e que se a gente chegar num determinado produto, nós vamos montar uma empresinha que vai ter a participação de cada um, que nessa fase eu vou gastar tanto com despesa, você vai gastar tanto com despesa, e a outra pessoa vai gastar tanto com despesa e tal e deixar mais ou menos certinho, porque não adianta, por exemplo, a gente chegar e ir lá na frente quando montar uma empresa, chegar uma pessoa e falar assim, eu também tive participação nisso, na ideia e não entrei, então tenho direito a 20%, aí você vai ficar com essa briga eterna quando chegar o investidor e falar assim, olha, somos nós três, mas tem uma pessoa aí que diz que fez a primeira versão do software e que tem direito a 20% e não foi bem assim, então tal, 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 olha a insegurança para o investidor entrar, sabendo que eventualmente vai ter que deixar 20% com alguma outra pessoa. Ah não, eu só fosse um investidor e não iria entrar. Não iria entrar. Não iria entrar. Ainda mais com o mercado com tanta oportunidade de investir, eu falei assim, não, vou pegar uma outra oportunidade mais segura. Ah, então, vamos fazer aqui, nós vamos construir isso tudo em cima de uma marca, vamos depositar a marca perante o INPI, Instituto Nacional da Propriedade, já não é caro, dá para fazer de forma online e tudo, e ter um mínimo de proteção que aquilo foi depositado. Ah, vamos começar aqui, a gente vai precisar de algumas pessoas, vamos contratar direitinho, vamos fazer um contrato, evitar que se configure uma relação de trabalho no início e tal. Agora, o ponto de maior atenção é o seguinte, como é que pode chegar muito processo para uma startup? Se ela for de base digital e trabalhar no varejo com um aplicativo que vai ser distribuído para um monte de pessoas, então, assim, a gente tem a certeza que a tecnologia está funcionando bem e a gente tem a certeza que os termos e condições de uso daquele aplicativo são claros, que eles falam quais são os direitos, que a política de privacidade fale quais são os dados que estão sendo coletados, quais os tratamentos que estão sendo dados, aqueles dados. Tudo isso é importante. Então, se você tem uma exposição a varejo, um aplicativo exponencial vai distribuir um aplicativo numa store de uma... Da Apple ou da Google, por exemplo. E outras vezes, de um dia para o outro, um milhão de pessoas baixou o aplicativo, né? Um milhão de pessoas baixou. Aí... Isso. Se os servidores estão prontos, a capacidade que você tem, todo mundo vai conseguir baixar, vai conseguir os dados, vai conseguir acessar o produto. Não vai? Os pagamentos serão processados de forma correta? Os dados estão sendo salvos de uma forma correta no menu? É. Entendeu? Segura. Toda essa preocupação é importante. Se você vai para o varejo, redobra essa tensão. Rodrigo, agora é o seguinte, a gente estava falando lá dos aportes, né? Então, você começa ali com o seu próprio investimento, seu próprio capital, depois você vai para uma rodada de family and friends, né? As pessoas próximas ali. Depois você tem uma rodada com investidor anjos, aí outros tipos de captações. quando alguém vai fazer esse tipo de aporte, um investimento na sua empresa, a burocracia para se formalizar isso é muito grande? É muito complicado? Puxa, vai ter que isso, documento disso, daquilo, lá, 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 lá. A mera formalização em si não é muito demorada. Então, por exemplo, se você vai fazer via um mútuo conversível, a gente vai pegar um contrato aí e assinar esse contrato entre as partes, ele vai ter ali o valor emprestado, vai ter a forma de conversão, os critérios de conversão, de valuation, se vai ser uma conversão por decurso do prazo do contrato, se vai ser uma conversão porque teve uma outra rodada de investimento qualificado e você teve que converter antes para poder acertar o captable antes da entrada desse novo investidor. E, assim, o que eu sinto é que na medida que o mercado evolui, isso tudo está ficando mais fácil. Antigamente, a gente recebia contratos de diversas naturezas, todo mundo pensando muito a respeito do assunto e se você vai seguir o exemplo, por exemplo, de ecossistemas e de empreendedorismo mais avançado, nos Estados Unidos você tem lá no Vale do Silício o SAFE, que é o Simple Agreement for Future Equity, que é um modelo de contrato. Você tem um modelo de convertible nodes, que são as notas conversíveis. Ou seja, já tem um padrão, né? É bastante padronizado. E a gente também tem aprendido aqui a não inventar muita moda e ir padronizando. Mas depende muito do nível de intimidade que os investidores e os fundadores têm com aquela matéria. Porque se você... Ah, é um primeiro investimento que você está fazendo, se você não fez a lição de casa, conversou com o advogado ou estudou a respeito, você pode tender a pedir algumas cláusulas meio estapafúrdias que no futuro só vão dar problema. Mas a padronização está ocorrendo. Hoje, assim, nos principais ambientes, nos principais polos brasileiros, a gente começa a ver contratos que são razoavelmente padronizados. Ou seja, a parte que mais demora, eu acho que é a parte da negociação. É isso. É isso. Que é sentar, ajustar os termos, o que você quer, qual a contrapartida, o que eu vou receber, o que você vai dar e assim por diante, né? E ela é mais rápida na medida que as pessoas sabem o que pedir. Na medida que as pessoas sabem o que pedir. Que legal. E isso faz sentido nesse estágio. Legal. Entendeu? Você comentou também que tem uma cultura aí de investidor anjo que começou recentemente no mercado brasileiro. Olha, eu comecei a trabalhar mais focado nessa parte de empreendedorismo em 2016. E a gente vê que desde aquela época existiam investidores anjo. Mas eu via com mais frequência aquela falta de padronização nos contratos de investimento anjo. Hoje você tem os anjos do Brasil, você tem Harvard Angels, você tem FGV Angels, você tem EA Angels, você tem diversos grupos de investidores anjos que analisam em conjunto as oportunidades e que investem em conjunto. E a cultura do investimento anjo do que pedir numa rodada de investimento anjo do papel do anjo como investidor passivo ou como um smart money para ajudar a startup na criação de relacionamentos e abrir outras portas, ela está muito mais difundida. Estou te falando, é muito mais fácil trabalhar hoje nesse ambiente do que era seis anos atrás. Legal. Rodrigo, você falou um termo aí que às vezes o pessoal não está muito familiarizado, eu também não estou, que é o smart money. O que é o smart money? Putz grila, é aquele dinheiro que além de ser o dinheiro te dá contato, te dá mentoria, te ensina, te apresenta pessoas do seu networking, que te ajuda com um determinado aspecto do projeto. Então, por exemplo, se você quer fazer uma startup na área de crédito, uma fintech, uma modelagem de crédito para determinado setor do mercado e você pega como investidor anjo um cara que foi executivo de crédito para varejo de um grande banco durante muitos anos, ele faz um aporte na sua companhia, esse cara tem muito mais para te passar do que apenas o dinheiro. Do que apenas o dinheiro. Isso é legal porque eu acho que isso é bacana porque quando você vai fazer um aporte, você precisa pensar nisso também. Exatamente. O que essa pessoa que está vindo junto o que mais que ela pode agregar além do dinheiro? Porque essa pessoa também tem interesse que o seu negócio alavanque, porque se ela está pondo dinheiro ali, certo? Além da confiança que ela passa para outros potenciais investidores. Suponha que você está empreendendo numa área de mídia, alguma coisa, sei lá, área de agência utilizando mais tecnologia que quer que seja e um grande nome da publicidade vira o seu investidor anjo. e tal. E aí você vai falar com o fundo depois de algum tempo, olha, eu sou essa empresa, eu tenho esse projeto e meu investidor anjo foi esse cara. Eu vou essa mulher e tudo que é um grande nome da publicidade e tal. E que, o que o fundo vai falar assim? Poxa, se o cara acreditou e está aí até hoje... Por que eu não vou acreditar? É, tudo isso é um bom sinal. Legal, legal. Entendeu? Rodrigo... É uma loja âncora de shopping. Ah, você abre aquele nome que é conhecido e tudo e que atrai outras pessoas para o pool. É isso aí. Muito bom. Outras lojas para o pool. Rodrigo, queria te agradecer demais por você ter vindo aqui, me ajudado a levar esse conteúdo para o pessoal. Qual que é o site da FC2MLaw, caso o pessoal precise aí de uma assessoria? FCM.law. Tá bom. Só isso mesmo? Ó, estou deixando o site aqui na descrição do episódio, tanto do podcast como do YouTube para você acessar, hein? E aí, pode contar com a gente que o nosso prazer, o que nos motiva, o propósito é ajudar empreendedor e investidores de startups. Excelente. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Beleza. Eu que agradeço a participação. E olha, você que nos acompanhou aqui, espero que tenha gostado. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal e vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Rodrigo. Tchau, tchau.